DJ R&B, é o Mandrake, Mandrake na voz Fluminatas, quinto aqui na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Pra rascar é nada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Eu passei, rola os meninão, costurei pela contramão Certeza que os Drakeldão, respeita os moleque é bom E no trecho só vai vilão E o garupa na contenção, rabiscar os tribo no chão Essa banda abusou Foi, 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 tantas, quinto aqui na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Pra rascar é nada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas DJ R&B, é o Mandrake, Mandrake na voz Eu passei, rola os meninão, costurei pela contramão Certeza que os Drakeldão, respeita os moleque é bom E no trecho só vai vilão E o garupa na contenção, rabiscar os tribo no chão Essa banda abusou Foi, 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 tantas, quinto aqui na mata E o cemitério, oh, 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 oh Pra rascar é nada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Um, um, um